Três carros se envolveram num acidente ontem no Jardim América, em Goiânia. O motorista de uma caminhonete acabou batendo em um carro que atingiu outro veículo. Em seguida, a caminhonete acabou atingindo um restaurante, causando prejuízos. Camila Rodrigues mostra agora pra você. Imagens de circuito de segurança registraram o momento do acidente. 7h51 da noite de domingo. O carro preto desce a C-217, quando no cruzamento com a C-209, no Jardim América, é atingido em cheio pela caminhonete, que desrespeitou o sinal de pare e entrou na via de uma vez. Com o impacto, o veículo preto bate em outro carro vermelho que estava estacionado. E a caminhonete vai direto pra um restaurante de esquina. E foi assim que o estabelecimento ficou. Logo após o acidente, o motorista da caminhonete abandonou o veículo e fugiu do local. Horas depois, a mãe dele apareceu e disse que vai arcar com todos os prejuízos gerados pelo filho. Mas o dono do restaurante não pode esperar. Ele decidiu acionar o próprio seguro para que o estabelecimento pudesse funcionar nesta segunda-feira. O motorista do carro preto chegou a desmaiar, mas foi socorrido e liberado ainda no local do acidente. O carro vermelho não tinha ocupantes. A rua C209 tem sinalização de pare no chão, apesar de já quase toda apagada, e placas de pare. Mas essas ferramentas não foram suficientes para o motorista da caminhonete parar. O cruzamento é problemático. Nesta manhã, nossa equipe flagrou vários carros cruzando a C217 no sentido contrário e dando de cara com a C209, que é mão única a partir deste ponto. Muitos manobravam de forma perigosa na pista.